Olá! Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser compras de mercado, mas esse mês vai ser um pouco diferente porque eu vou tentar vlogar no mercado, eu nunca consigo porque eu morro de vergonha, sempre o mercado tá cheio, nunca consigo gravar ou a bateria acaba ou esqueço de levar celular, mas hoje eu vou tentar vlogar um pouco pra vocês, principalmente mostrar um pouco de preço, mostrar mesmo a gente fazendo compra, eu espero que vocês gostam, não se esqueça de deixar seu like, já aqui nesse vídeo se vocês gostam de vídeos de compras, porque assim me motiva sempre estar gravando pra vocês, não é sempre que eu gravo, sempre que eu lembro eu gravo, porque senão eu acho que fica muito repetitivo, se inscreva no canal, deixa seu like e eu encontro com vocês agora lá no mercado, espero que eu consigo gravar, tchau! Ah gente, hoje nós íamos no mercado fazer compras, vou tentar vlogar aqui pra vocês, porque né gente, a pessoa morre de vergonha O que você quer? É Snakers, vamos pegar o outro arroz aqui, ó, vem aqui, vamos escolher um arroz Deixa a mamãe ver o preço desse R$12,99 o Camil Qual, amor? Pegar o Camil Pega esse, hein, Zama, Camil Ah, deixa eu ver se ele consegue Ah Vai, você, olha aqui, você é o ajudante, tá bom? O papai dá e você guarda, agora a gente vai escolher o óleo Aqui, ó R$2,95 оссinguliza Não vou colocar a Martí, né? É ruim Hum Não fala mal de ninguém R$2? R$2,89 o leve, acho que eu prefiro o leve R$2 Porque tem dois aí em casa, né? Não tem dois lá? Num é o ajudante Agora dá pro papai aí agora tá bom olha o preço que ainda 98 garrafas tempo da gente está precisando de uma gente olha que na filmagem não fica vermelha mas é rosa só você que bebe café e eu não nem tomo isso olha tem umas bonitas aqui então mas essa daí é 750 ml aí agora eu tô em dúvida da preta da rosa que é vermelha olha o preço do setor quatro jornalistas vou lá pegar um né o mais barato porque essa lata está invicta o mais barato a sardinha 2.69 nossa chocada com esse preço do coqueiro o gomes da aposta 4.69 é muito cara mas o coqueiro que dá bom olha o loucas vai pegar o que a sardinha tá bom pega um dos duas e aí vem vamos a gente vai agora para o outro corredor vem vamos sobe lá e aí é lucas nossa olha o preço dessa escova 20 reais escolhe uma pastinha de dente então pega lá passe a a pastinha do super homem na sessão que você mais ama da vida que acontece o diálogo de produtos de limpeza sério esse é o corredor que eu mais amo mesmo tipo muito barato o azul que eu mais gosto tomar aguardando esse deixa eu ver a vamos ver se tem o refil do ver a gente 886 esse da gold da beija tem maçã lá em casa coloca aquela lá 8,69 tem amor guarda aí vou pegar um tv o sapolio e agora o cifre o sapolio 6,99 o sapolio 7,19 o cifre vou pegar um cifre o mais barato esse uau esse mister músculos é muito bom mas está muito caro hoje olha isso enquanto isso olha o lucas né senhor luquinhas você vai aguardar para mamãe e correu a detergente não pegar quantos a sua detergente por 30 1,69 o ip 1,49 o linfol pode pegar dois só é o que eu mais uso pode pegar uns 4 minutinhos eu comprei que eu peguei 17,50 e olha o preço dele aqui tipo vamos lucas vem que a pessoa com pressa vem o pedidinho pegar o que fala para as meninas fala pão pai a som pãozinho agora aqui ó luquinha para trás da mamãe vamos escolher os pães pegar pão de forma e piscinaguinha das crianças pão de forma né você gosta eu amo o quê Ué, mas você não quer ajudar? Então vai Vamos, a mamãe vai ajudar você Eu te dou e você coloca, ok? Vai Vai, tem que trabalhar já Vai demorar um ano aqui Vai demorar um ano, por quê? Não, isso é rapidinho Cuidado, porque isso é vidro Vou começar a mostrar pela pizza Que a gente vai comer agora Vou colocar o ovo cozido aqui Dá uma incrementada Porque as crianças já jantaram tudo Mas eu peguei, né? Só pra finalizar a noite, tá louca? E vou continuar mostrando pra vocês Tá, uma bagunça essa mesa Gente, vai ficar um pouco escuro Porque, né? Já tá bem a noite Então vou mostrar pra vocês rápido Pra não ficar um vídeo longo Porque eu odeio vídeo de compra Tipo, não consigo Eu gosto de assistir vídeo de compra rápidos Tipo, vamos mostrar Mas super rápido Então, olha Eu comprei esse tarantela Molho de tomate Era o que tava mais barato Tava R$1,49 Peguei R$5 Duas latas de milho Tava R$1,29 Essa da Fugini O que eu vou lembrando aqui Eu vou falando pra vocês Lucas, deu um espirro Vamos lá pras bolachas Bom, meu marido pegou Acho que na última É... No último vlog que eu mostrei aqui pra vocês Né? De comprinhas Ele pegou essa broinha aqui E ele gostou bastante Então ele pegou um desse Peguei essa bolacha aqui Que o Lucas ama Aí ele pegou essas rosquinhas também Que é da mesma marca Pegou de chocolate É... A roupinha tá aqui Pegou de coco Aí pronto, gente Chegou um ajudante Peguei o meu sequilhos E um pãozinho Olha o que a gente confia É, calma Deixa a mamãe mostrar Uma bisnaguinha Dessa daqui Da Wikibold Então deixa eu ir tirando Essas bolachas Pra não amontoar Pessoal Isso se chama Isso o que? É uma camiseta É Igual do lanche feliz Igualzinho do lanche feliz Peguei um pacote De arroz de 5 quilos Porque tem um aqui Que meu marido pegou Porque tinha acabado Então eu abri ontem Pegamos um açúcar alto alegre Tava R$ 9,95 Do cristal De 5 quilos O arroz Dois aqui em casa Então a gente pegou Dois Então deixa eu ir colocando Pra cá Porque senão nem sei Mais o que que foi A pipoca Pegamos uma pipoca Duas pipocas Pegou mais Mas eu vou achando Eu vou mostrando Peguei essa bolachinha Que tava mais barata Tava R$ 29 Dessa wafer Pegamos essa aqui Da Duquim Que é a mesma marca E ela é gostosinha Essa aqui tava Acho que R$ 99 A gente pegou Três dessa Um milho de pipoca Que as vezes Acaba daquela ali Então a gente Eu até prefiro milho Um granulado Mil cores Esse daqui eu gosto Um coco ralado Porque eu uso Pra fazer bolo Peguei curry Eu amo gente Fazer as coisas Com esse tempero Traquinas Eu peguei duas Traquinas Não Foram quatro traquinas De chocolate Tava R$ 2,9 Pegamos essa aqui Da Balduco Tava R$ 1,79 Tá vendo? Foram três dessa E dois desse Da Wafer Tem uma caixinha De bis Tá lá abaixo O Lucas escuta E já vem aqui Então esse daqui Foi de bolacha A gente pegou E minha mesa Tão pequena Quase que não dá Pra mostrar direito Pra vocês O atum Que eu também Vloguei lá pra vocês Vocês viram o preço Agora eu não vou lembrar De cabeça Mas peguei uma lata Peguei duas de sardinha Dessa da Coqueiro Peguei um caldo De Knorr Que eu uso mais Isso pra fazer Quando eu coloco Peito Sabe? Pra cozinhar Minha mãe Então quando vem Toda vez que ela faz Coxinha Ela usa Meu marido Pegou esse molinho Aqui Que é muito bom Esse molho caseiro E tem bem Isso aqui E a pete Esse Lucas fala Minha nossa Mas a mamãe já mostrou Antes da gente comer Tá bom? Peguei quatro Esse aqui tava R$ 2,99 Da Jussara Então eu peguei quatro Leite condensado Tem mais uma bolachinha aqui Ah, acho que eu mostrei, né? A de coco Pegou a de coco A de milho E chocolate Calma um pouquinho Peguei quatro Jussara Tava acho que R$ 2,09 Se eu não me engano Peguei esse sal grosso Esse aqui já vem Olha aqui Deixa eu focar aqui Mas ele tá escrito Sal grosso Com ervas De Provence Ele é sal grosso E tem ervas, ó Ih, gente Meu celular tá demorando Pra focar E é moedor E eu paguei R$ 17,00 Então eu tava precisando Aliás, eu queria já Um moedor com sal grosso Então eu peguei esse Latinha Mas tá vendo, ó Tem mais pipocas aqui, ó Mais uma E mais outra Meu marido pegou O café Três Corações Peguei duas torradas E peguei colorau É agora a parte dos miojos Tava barato Fernanda ama isso Às vezes comer Então peguei três Quatro Cinco Seis Sete Peguei esse mês Muito raro pegar isso Mas esse mês eu peguei Peguei um orégano Peguei um bicarbonato Peguei uma bandeja de danoninho Mas saiu aqui Mas foi uma bandeja da grande Nossa lá tava caro A bandeja do danoninho Eu não vou lembrar Mas tava carinho assim Peguei uma onda Da Nestlé Que eu nem vi o preço Que eu não achei Lucas pegou esse negocinho Aqui, ó De danoninho Peguei uma manteiga Da Cooper Que é maravilhosa Essa manteiga Essa é manteiga mesmo Peguei uma margarina Aquálica Às vezes eu quero fazer bolo Então a gente tá comendo Mais dessa aqui Com pão E essa pra fazer bolo Peguei um requeijão Aí, gente Pegamos um queijinho Olha que legal Vem num potinho já Né? Pra evitar ficar saindo aquela água Pagamos sete reais No queijinho Da Comevap Peguei dois Mucilão de arroz E aveia Tava, acho que Quatro reais Se eu não me engano Esse daqui Com duzentos e trinta gramas Peguei duas massas de bolo Da Duna Benta Pegamos uma caixinha De hambúrguer A gente não pega mistura, né? Vocês já sabem Como que é o esquema Aqui em casa Quem me acompanha A gente não pega nada De mistura na compra Nem verdura É só compra mesmo Porque verdura Comprinha de fruta Verdura A gente faz no mercadão Aqui da minha cidade Mistura Ou meu marido Compra no açougue Pra semana Ou ele compra por dia Ele vai trazendo Assim, diário Aí a gente pegou Essa garrafa de café Que cadê a tampa? Peraí Aqui, ó Porque a gente tava precisando Meu marido toma Às vezes minha mãe vem Não tem uma garrafa É muito ruim A gente pagou 18 reais Como vocês viram lá A gente fumou Mas acabou que pegou Uma essa Que meu marido achou melhor Queria vermelho Mas não tinha Então vai a preta mesmo Peguei um pacote De feijão fantástico Do preto Porque eu quero fazer Feijoada essa semana É, feijão carioca Tava 5 reais Acho que 5 reais cada um Peguei dois Porque minha sogra Deu dois fechados Pra mim Hoje eu fui lá Ela mandou pra mim Peguei um sal Aliás, o Lucas que pegou Porque eu nem vi, né Tipo, ele pegou Falei, vai esse E essa caixa Aqui de sucrilhos Eu achei cara Tava bem mais cara Ó, de 730 gramas É da grande, ó Mas tava 22,90 Tipo Muito cara Aí pegamos Um tod Do grande Pegamos O que mais? Pegamos dois danones Assim Que eu amo Esse aqui Eu fiz com a fomeia Só ver que mandou Coloquei aqui na mesa Esqueci de tirar Peguei um azeite Tava acho que Sete e pouquinho Esse azeite aqui Peguei Um negocinho de queijo Pra colocar Porque o meu Quebrou Faz muito tempo Eu nunca mais comprei Esse aqui Tava na promoção Lá, 5 reais Então peguei Esse aqui vermelhinho Achei bonitinho Como eu comprei o queijo, né Pegamos Peguei Pegamos não, né Peguei um papel toalha O bote tava Oito e pouquinho Desse personal Que vem 16 Aqui desse lado, gente Como vocês sabem Que Né De Sabonetes Essas coisas Eu não peguei Nada Nem pasta de dente Porque ainda tem Aqui bastante em casa Peguei um sabonete Pro Lucas E peguei Esse dovo aqui Pra mim fazer líquido Se eu for fazer O líquido Sabonete líquido Eu gravo pra vocês Tá bom E pegamos Dois Monange Também Porque eu também uso Quando tá na promoção Eu pego Ou eu pego Rexona A gente vai vendo Que tá na promoção A gente pega Mas eu ainda tenho Rexona aqui Mas a gente pegou Esse porque tava Na promoção Lá por 5 reais Então a gente pegou Um sem cheiro E um rosinha Então aqui Dessa mesa Deixa eu ver Gente Eu acho que só foi Isso Eu vou mostrar agora Pra vocês Os produtos De limpeza Basicamente Foi esta A nossa compra Do meu balcão Porque se eu Vou tirar aquelas coisas Pra continuar gravando Aqui pra vocês Eu não consigo mostrar Esse mês A gente pegou Pouquíssimos Produtos de limpeza Vamos dizer assim Porque eu ainda Tenho sabão líquido Do Ariel Que eu comprei Eu tenho Tipo um Vamos colocar Sabe Eu tenho O que mais Que ainda não acabou Aqui em casa Que a gente tem Que acabou Mas eu comprei O álcool Vinagre Que eu uso Ainda tem Então eu não comprei Bucha Só o bombril Que tinha acabado Então eu peguei um Peguei um sabão Um sabão em pedra Assim mesmo Às vezes eu uso Pra lavar louça Pra lavar panela Peguei um Veja Esse da Gold Que eu mostrei pra vocês O preço que tava lá Tava 8 e pouquinho Que eu não fico sem Esse aqui Tipo Eu uso economicamente Então dura Aí o Comfort Que eu achei um pouquinho Caro lá nesse mercado Hoje Mas mesmo assim É o cheiro da vida Isso que é maravilhoso Esse Comfort Esse aqui Dá 44 lavagens É de 1 litro É o Glamour Da Comfort Tava 15 e 90 Eu jurava Que eu tinha pegado 2 Mas meu marido Só pegou um Multi Veja esse da Pratice Aqui Que tava o mais barato Como vocês viram Aí no vlog Peguei uma água sanitária Nunca usei Mas era a única Que tinha Da Clor O rapaz Falou que sai bastante Tava 2 e 9 Na promoção De 2 litros Eu uso sempre Da Thaí Da marca Thaí Peguei um Sif Porque o meu Já tá bem no final Então eu peguei um Sif Tava acho que 7 e pouquinho Diferença mínima Do Sapolio O Casa Também que vocês viram Aí tava na promoção E eu amo É o desinfetante Que eu mais amo Na vida É essa marca E esse aroma Que é o agradável Perfumação Prolongada 500ml E peguei 4 detergentes Que isso aqui Não dá pra nada Pra mim Gente Meu marido Fala que eu bebo Porque Pensa na pessoa Que usa muito detergente Sou eu Então é isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Não se esqueça De deixar um like Deixa aqui um comentário Se vocês gostam Desse tipo de vídeo Pra sempre Eu tá gravando Pra vocês Porque às vezes Eu não gravo Porque eu acho Que fica muito repetitivo Porque a minha compra Tipo quase Que é sempre A mesma coisa A não ser quando A gente vai no mercado Compra picada E compra bobeirinha Assim Às vezes eu não gravo Porque é pouca coisa Que acaba A gente vai comprando Pra ir levar Porque assim Eu queria fazer um teste De fazer Compra por semana Sabe Pra ver se dava Uma diminuída Porque a gente gasta Muito com comida Aqui em casa Tipo Eu gasto Acho que maior Da minha casa É comida Gente Gente Antigamente Você ia tipo Com cem reais No mercado Você voltava Com alguma coisa Hoje em dia Você vai tipo Com cem reais Você volta Com duas sacolas E olha lá Então a gente Tem que dar uma maneirada Meu marido Ah não Já vamos fazer compra De uma vez Eu falei Ah então tá bom Mas eu queria fazer Esse teste Pra ver Então me deixem aqui Nos comentários Se vocês fazem compra Semanal Por quinzena Ou mensal Pra ver qual O que vocês acham De diferença Porque como a gente Faz mensal E se acaba Assim Porque a minha compra Não dura um mês Né A gente sempre Vai ter que ficar Indo no mercado Comprando o que tá Faltando Até esperar Virar Assim Pra ir no mercado Fazer uma compra Mesmo Então me deixem aqui Nos comentários Quais são os tipos De compra Que vocês fazem Assim De por semana Pra eu ver Porque eu queria Realmente fazer Esse teste Mas aí o meu marido Ficou Ah não Já faz tudo De uma vez Então é isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês Tenham gostado Porque eu consegui Hoje vlogar um pouco Mais lá no mercado Pra vocês Um beijo Não se esqueça De deixar seu like Tá bom Se inscreva aqui no canal Se é a primeira vez Que você tá assistindo Um beijo pra vocês Tchau 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 Baby, let the light shine